Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma super homenagem a dois grandes caras, quem são Marcos? Genésio e Juraildes, do Tocantins. Isso, os dois do Tocantins. E quem vai nos ajudar a fazer essa homenagem? Essa dupla maravilhosa. Maravilhosa, daqui do MS. João Lucas e Walter Filho. O João Lucas aceitou o desafio, o Walter já esteve aqui no canal com a gente, no ar eu fiz um desafio e ele aceitou, que bom, eu fico feliz. Obrigado a vocês, primeiramente, agradecer a Deus e a oportunidade. É um desafio, eu sei totalmente da minha zona de conforto, né? Então o chefe está meio joelhi, mas graças a Deus eu tenho que conseguir aí fazer, tenho certeza que vai ser da melhor forma possível, essa grande homenagem simples da nossa parte. Isso mesmo. Eu aqui já não sou mais tão novato, né? Mas fico feliz também pelo convite de estar aqui novamente, ainda mais cantando uma música lindíssima, igual o Jalapão Filho. Lindíssima, é maravilhoso, né? É uma honra tê-los aqui, agora os dois, né? Agora os dois, agora a dupla está completa, é isso. E vamos falar um pouquinho dos Genésis e Juraílios. É uma dupla que representa muito a nossa música de raiz, a música brasileira, a música autêntica. Essa é uma dupla que na década de 80 a gente teve a oportunidade de conhecer no Projeto Pixingão. E quando a gente ouviu eles cantando, é a coisa mais linda, o trabalho dos dois, a harmonia, a poesia, né? E eu nunca vou esquecer da gente entrando no teatro e eles cantando lá aquela... Eu vi o sol, vi a lua clarear, eu vi meu bem dentro do canaviar. Eu vi o sol, vi a lua clarear, eu vi meu bem dentro do canaviar. Coisa linda! E hoje nós vamos fazer então essa humilde homenagem a essa dupla fantástica Genésio e Juraílios. É isso, Jalapão de Juraílios da Cruz. Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Hoje é capim dourado Maravilha, admirável, já mata a cor da paz Imagine, imaginável, tudo isso e muito mais O jalapão, o jalapão Multiplique se puder, use a imaginação Dobre o belo da beleza, acalme a respiração O artesão desse lugar Que é mais que um paraíso, criador da alegria Que no mesmo dia, deu a alma ao sorriso e aumentou a inspiração Achar um lugar bonito, basta ter bom gosto Mas tem um citão ao rosto, um ar de redenção Areia cor de ouro, um sonho desenhado Fertilizou as raízes, o pobre Tocantins E o que era confins, ai, 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 ai Hoje é capim dourado Areia cor de ouro, um sonho desenhado Fertilizou as raízes, o pobre Tocantins Eu que era confins, ai, 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 ai Hoje é capim dourado Jalapão Jalapão Bonito Gente demais Um privilégio de estar participando dessa filmagem aqui Uma coisa que é eterna, né? A música é eterna É, é verdade Então eu tive essa honra Estar aqui com o meu parceiro Vartão Vartão Doze anos já nessa luta da estrada, viajando E é um desafio diferente pra mim Adorei Conhecer um pouco dos compositores Um pouco da obra dessas pessoas Que com certeza foram inspiração pra tantas pessoas Que continuaram a música, né? Com certeza Graças a você A gente fica feliz Porque assim que eu fiquei sabendo da música Não conhecia também, né? E aí fui buscar saber das obras do Juraíde Cara, é cada coisa Uma coisa mais bonita do que a outra, né? É E a gente fica Amplia nosso conhecimento E graças a Deus com coisa boa, né? Isso aí E já foi inspiração pra muitos amigos do Meio Sertanejo Que a gente chega até a R.P., ó E agora tá sendo pra gente também, com certeza Com certeza Gente, é uma honra Muito obrigado por vocês estarem aqui É um prazerzão pra gente E espero que vocês aí tenham gostado Dessa homenagem Um beijão ao pessoal de Tocantins Um abração pro Genésio, pro Juraíde Juraíde, isso é verdade Então, ó Bye, bye, bye Obrigado, gente Beijo Compartilha aí, tá? Fiquem todos com Deus aí Beijo Beijo Coraçãozinho Valeu E hoje estamos Estamos fazendo uma live Ao vivo Beijão pessoal ao vivo aí Pessoal que tá ligadinho Obrigado pela audiência, gente